A Comissão de Segurança Alimentar da Alerje interditou mais um restaurante na orla de Copacabana. A ação, em conjunto com a Vigilância Sanitária, inutilizou aproximadamente 70 quilos de alimentos impróprios para consumo. A inspeção é uma continuidade do trabalho de fiscalização da comissão, que desde a semana passada vem vistoriando estabelecimentos com base em denúncias do Disque Segurança Alimentar da Alerje. Segundo a presidente da comissão, deputada Lucinha, o restaurante chinês Shonkou foi interditado por apresentar diversas irregularidades. Entre elas, excesso de engorduramento, acondicionamento inadequado de alimentos e produtos sem a devida rotulação, além de data de validade vencida. Encontramos aqui condições absurdas, a falta total de higiene mais uma vez nas cozinhas. Não só na questão do preparo dos alimentos, como também com data de validade vencida, como também alimentos com cheiro já de podre. Durante a fiscalização no restaurante Shonkou, aqui em Copacabana, também foi identificada falta de estrutura para atendimento dos funcionários. Além disso, a equipe da Vigilância Sanitária também encontrou um alojamento em situação insalubre. O trabalhador aqui é praticamente um trabalhador escravo, porque ele mora num alojamento com quatro beliches que não tem nenhum tipo de refrigeração, as roupas são penduradas na corda, o banheiro não tem pia, está certo, tudo muito improvisado, um calor de mais de 40 graus. Então nós vamos também comunicar ao Ministério Público do Trabalho e à própria Prefeitura, para também que venham aqui para tomar as providências no sentido de defender o direito do trabalhador. O restaurante recebeu duas multas no valor de R$ 1.506,00, uma por falta de higiene e outra pelos alimentos impróprios. Bom, ele vai ter que fazer uma limpeza rigorosa, vai ter que adquirir recipientes próprios para guarda de alimento, restaurar a água quente corrente e o essencial, uma pia para a lavagem das mãos pelos manipuladores. Ao chegar para almoçar no restaurante, uma frequentadora surpreendeu-se com a interdição. Segundo ela, o local nunca apresentou má impressão e se for reaberto, cumprindo as exigências, retornará. Ah, eu fiquei bem assustada, não sei o que foi encontrado ou quais condições, mas eu gostava muito do restaurante. Eu acredito no trabalho de vocês, então eu acredito que isso vai reabrir se tiver condições. Então, se reabrir com vocês, com a val de vocês, eu confio. Ao final da vistoria, a deputada também constatou uma irregularidade no Alvará do estabelecimento e vai encaminhar a prefeitura. No Alvará, o endereço está pela Avenida Atlântica. E aqui no CNPJ está com a rua secundária, a rua Francisco. O que significa que no IPTU, o IPTU sai mais barato e é mais barato porque ele não está de frente para o mar. Eu vou encaminhar a coordenadoria de IPTU da prefeitura para que a prefeitura tome conhecimento. Então, que a tributação tem que ser feita pelo valor maior, que é pela Avenida Atlântica.